Júri Martins, uma história contada, só uma letra e um beat Menor de idade, residente da comunidade Com um sonho bem maior que toda essa imensa cidade Cantar pra louco, cantar pelos malucos Cantar pelos parceiros, um funk de vagabundo Uma grande inspiração morando na minha casa Era o meu pai que ganhava as vidas pela madrugada E foi de bar em bar, pra tá de palco em palco A vó me dói demais, quem passou sabe o que eu falo Por isso eu falo, não me calo, grito com orgulho Eu não tive o mais forte, nem o melhor pai do mundo Mas aprendi o que eu tinha que saber E o melhor pai do mundo, um dia eu vou ser Pra toda noite ser, um amanhecerá A vida é boa pra quem sabe aonde quer chegar Pronto, colheu meu parceiro, não se esqueça Que nada vale um castelo de areia Palavras vão como vento, atitudes não Então faça mais, fale menos Palavras Júri Martins, uma história contada, só uma letra e um beat Pode mandar? E aí, Júri? Menor de idade, residente da comunidade Com um sonho bem maior que toda essa imensa cidade Canta pra louco, canta pelos malucos Canta pelos parceiros, um funk de vagabundo Uma grande inspiração morando na minha casa Era o meu pai que ganhava as vidas pela madrugada Eu vou de bar em bar, pra tá de palco em palco A vó me dói demais, quem passou sabe o que eu falo Por isso eu falo, não me calo, grito com orgulho Eu não tive o mais forte, nem o melhor pai do mundo Mas aprendi o que eu tinha que saber E o melhor pai do mundo um dia eu vou ser Pra tudo anoitecer, um amanhecerá A vida é boa pra quem sabe aonde quer chegar Pronto colher o meu parceiro, não se esqueça Que nada vale um castelo de areia Palavras vão como vento, atitudes não Então faça mais, fale menos Palavras vão como vento